Patrícia, o governador Dória vai marcando um ponto aos poucos com a vacina, mas caminhoneiro está bravo com ele. Tem protesto nesse momento em São Paulo, estão indo para o Palácio dos Bandeirantes, cerca de 300 caminhoneiros com faixas contra o governador, protestando contra o aumento do ICMS e contra a postura do governador em relação aos impostos em geral, Patrícia. Com toda razão, né, Paulo? Assim, ninguém aguenta, inviabiliza o trabalho dos caminhoneiros que já sofrem tanto. Eu que tenho avô caminhoneiro, tenho orgulho absurdo disso, o que eu vejo é que essa política do Dória, ele dobrou praticamente os impostos de uma forma geral no estado de São Paulo. O ICMS é só um deles, Paulo. A gente tem impostos aumentando com relação às transações imobiliárias, né, com relação à doação, imposto causa-mortes. Então, assim, ele tenta de alguma forma cobrir algum roubo de má administração, talvez dele, talvez anteriores. E, mais uma vez, a gente vai pagar por isso, né? Porque se os caminhoneiros estão fazendo esse protesto, é para que esse valor não chegue também no nosso bolso. E, lamentavelmente, vai chegar. Em plena pandemia, a gente vai ter produtos da cesta básica, como ele já tinha freado, mas o ICMS, ele vai também atingir alguns produtos da cesta básica e que o trabalhador que ganha o salário mínimo, ele vai sentir muito mais do que a classe média, Paulo. Qualquer real é muito importante. E para um país de miseráveis como o nosso, de pessoas que ainda morrem de fome, isso é lamentável, né? Então, esse protesto, ele é digno e ele precisa ser, o governador precisa ser melhor orientado porque, dessa forma, vai ficar inviável, inviável morar no estado de São Paulo. Então, a gente já tem fábricas repensando a sua saída, né? A gente analisou esse caso na semana passada sobre grandes montadoras saindo do estado de São Paulo e PVA altíssimo e agora o ICMS. Nos cofres desses caminhões, a gente observa que tem frases escritas, são frases assim, Dória aumenta impostos depois de quebrar o estado, Dória reduz o imposto para os amigos e massacros pequenos, contra o pacote da miséria de Dória, para o Dória pobre não pode comer, Dória aumenta impostos e ameaça empregos, Dória tirou a carne, do prato do povo. Pessoal revoltado, Paulo. Não, está revoltado, concordo com o que a Patrícia falou, mas eu acrescentaria a seguinte situação, Paulo. Existem alguns fatores muito importantes nesse movimento dos caminhoneiros. Primeiro que é essa questão do aumento de impostos no momento em que nós estamos numa pandemia. Então, assim, se há algo que não tem cabimento é o aumento de tributação em pleno momento crítico que a gente vive. Isso é o primeiro ponto. Não é só no estado de São Paulo. Os caminhoneiros do Brasil todo estão se revoltando, porque eles são obrigados a encarar uma carga tributária absolutamente escorchante como tudo. Então, há necessidade, sim, de se parar o aumento, mas há uma necessidade muito maior para se acabar com essa guerra fiscal, porque cada estado do Brasil tem sua regra específica de CMS. E é isso que a Patrícia falou. Quem está em São Paulo, se está caro, vamos sair daqui e vamos para outro estado. Isso não pode continuar. Então, a reforma tributária que o governo Bolsonaro está adiando desde que tomou posse precisa ser colocada em pauta. O governo Dória, como a Patrícia falou, por exemplo, só o imposto de transmissão de herança aumentou de 4% para 8%. Ah, mas quem tem herança é rico. Nós estamos falando de que é o mesmo imposto para quem tem um kitnet que deixa para o filho do cara que deixou uma fazenda e várias indústrias. Então, é a mesma coisa que a tabela de imposto de renda. Não tem aumento. Quem é que está pagando? A classe média, o que ainda consegue ser assalariado, porque o rico está fora. Então, a gente precisa ver essa questão desse combate. Agora, basicamente, o governador Dória, ele está querendo, e a Patrícia foi perfeita, ele está querendo compor, preencher os rombos do orçamento com aumento de impostos. Neste momento, qual é a saída? É a sonegação. Hoje, empresário, caminhoneiro, seja qual for o empreendedor, que não sonegar, ele não subsiste. Esta é a verdade. Os impostos precisam ser reduzidos para a máquina começar a girar. Do jeito que está, todo mundo está indo para a informalidade, para a sonegação, e isso só tem um destino, o caos. E isso só tem um destino, o que está acontecendo. Obrigado.